Na reportagem especial desta semana fomos conhecer duas pessoas que viram a vida pregar-lhes uma partida. Contra todas as barreiras impostas por um acidente precoce, Hélder e António contam-nos como é começar de novo. Encontrar uma diferença, uma armadura que os torna indiferentes às dificuldades. Como numa página em branco, souberam começar de novo e não se deixaram abalar quando a vida lhes pregou uma partida. Sofreram, batalharam, mas não é isso que mais querem mostrar. Preferem partilhar o que aprenderam e começar a escrever um novo capítulo. Hélder era ainda muito novo quando se começou a mostrar no atletismo. Uma autêntica jovem promessa que corria não só pelo Benfica, mas por um futuro recheado de sonhos e conquistas. Mas aos 20 anos de idade, um acidente de automóvel acabou por colocar um travão nos sonhos de Hélder. Foi muito complicado, eu lidei muito mal com isso. Tive mesmo muita dificuldade em aceitar. Depois fiquei muito tempo no hospital, tempo demais. Deu tempo para o corpo se degradar, para criar escaras. Mas aquele processo que infelizmente acontece muitas vezes e nunca deveria acontecer. E eu passei por isso tudo e lidei com isso da pior forma. Aqui não há paninhos quentes, eu lidei mesmo muito mal com isso. Fiquei mesmo muito chateado quando me apresentaram à cadeira de rodas, porque eu não vi o meu futuro a passar por ali. Hélder ficou tetraplégico e visse obrigado a dividir a vida com uma cadeira de rodas. Deixou o atletismo em stand-by, mas por pouco tempo, porque a força de vontade foi sempre maior. Depois comecei a criar objetivos, o desporto não foi imediatamente um deles. Eu podia dizer que fazia desporto de forma não intuitiva. Pronto, nas atividades da vida diária, naquele tentar quebrar de barreiras, claro que eu estava sempre a fazer desporto. E uma coisa que eu adorava era andar na cadeira, andar na cadeira porque tenho que andar na cadeira, era andar, passear. Isso é que eu adorava fazer e continuo a fazê-lo. As minhas prioridades no imediato, após o acidente, era tornar-me o mais independente possível, arranjar um meio de subsistência, trabalho, arranjar casa. Portanto, as minhas prioridades imediatas eram essas. Hélder arranjou emprego e é à frente do computador num dos edifícios da Câmara Municipal de Lisboa, que passa os seus dias, ou melhor, metade dos dias, já que a outra metade é passada a fazer aquilo, que lhe dá mais prazer. Estou pronto para começar o treino. É. Conta com a ajuda do irmão e juntos viveram com grande emoção a participação nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. Competitivo que baste, Hélder contou-nos que o sétimo lugar não era o resultado que esperava, mas a experiência que trouxe do Brasil acabou por ser a maior conquista. A experiência no Rio foi espetacular, foi uma experiência única, foi uma dimensão que eu não imaginava, pela qual nunca tinha passado. Aquele ambiente, aquela vila paralímpica, encontrei lá realidades completamente diferentes da nossa. Não fechemos já a história de Hélder, mas desligamos as luzes para falar de António Tavares. É um homem de rotinas e as manhãs são passadas assim. Levanta-se bem antes do sol nascer e dirige-se à paragem do autocarro de mãos dadas com a esposa. Comunicador por natureza, aproveita a viagem para meter a conversa em dia. Dois autocarros depois, Tavares, como gosta de ser chamado, dirige-se até à central telefónica da Câmara Municipal de Matozinhos e começa mais um dia. Atrás dos óculos escuros, esconde-se aquele que foi e continua a ser o maior desafio da sua vida. Nasci com cataratas e miopia por ir de idade. Prontos, quando era miúdo fiz a operação às cataratas, tudo mais ou menos normal, mas claro, as cataratas naquela altura, a maneira como os médicos interviam era diferente do que é atual, não é? E claro, em vez de as retirar, empurravam-nas, o que veio provocar uma doença que é chamada o glaucoma, ou hipertensão ocular alta. Claro que se manifestou quando eu já tinha 17, 18 anos, não é? E aí fui operado, por acaso, por três vezes, e infelizmente, foi a partir daí, se cumpriu. Uma notícia levou António Tavares a desafiar-se a si mesmo. Pois ao princípio é um choque quando a gente, para a primeira vez, pega numa bengala. É um bocado choque. Como é que eu vou resolver-lhe safar na vida? Após o impacto e o choque da notícia, a palavra desistir acaba por ganhar um novo peso e um novo significado. E é nesse momento que nos devemos centrar no lado positivo das coisas. O que é difícil, nós queremos muitas vezes desistir porque custa passar. Mas isto é só mesmo um sentimento que passa, porque tudo passa na vida. Este sentimento de queremos desistir, precisamos de contar mesmo com o apoio familiar e da amizade e pensar o que é que eu tenho de bom. Eu não me posso resumir somente a uma dificuldade que tenho. Eu consigo muito mais do que isto. Eu não sou assim tão limitado ao ponto de ficar focado só neste aspecto, esta característica negativa e esquecer-me de todas as outras qualidades. Perante grandes mudanças, o ser humano, numa primeira abordagem, tendo a olhar quase sempre para o lado negativo do problema, deixando para trás todas as soluções possíveis e, por vezes, o lado positivo está mesmo à nossa frente. Acaba por ser apenas uma questão de perspectiva. Estas pessoas devem investir também da parte profissional, não ficarem muito dependentes, promover aqui a autonomia para podermos ser capazes de fazer muitas coisas sozinhos. O que é que eu consigo fazer? No fundo, é mais focar-nos no comportamento, na atitude que faz toda a diferença. Lidam com a diferença há muitos anos e recusam ser vistos como coitadinhos. Uma palavra forte que até podia magoar. Mas não é bem isso que acontece. Geralmente ignoro porque também não sou do tipo muito interventivo das que cada um no seu lugar com as suas opiniões. Mas quando me abordam nesse sentido, eu faço por tentar fazer perceber à pessoa que realmente não é assim. Pronto, eu apenas estou sentado, mas a pessoa não me conhece de lado nenhum. Eu posso ser um milionário, posso ser, não é? A pessoa pode ter muito mais dificuldades que eu, portanto, não me julgo só pela aparência, não é? Essencialmente é isso, mas eu lido bem com isso. Não me afeta nada. Às vezes, eu na rua, passo e as pessoas olham. Mas eu até penso, caramba, as pessoas olham porque estão ali parados, às vezes, quando estão à espera do autocarro. E, às vezes, noto muito isso. Quando vou a passar, fica toda a gente a olhar. Mas eu penso, nunca me aconteceu cair a um buraco, não é? Mas, às vezes, eu sento casos, colegas, que só depois de cair é que as pessoas dizem que eu estava a ver o que é que é que é. Acontece. A incógnita do dia da manhã estará sempre no ar. É, Helder e António tiveram uma manhã que ninguém gosta de ter, mas tiveram também a coragem de desfocar o problema. É nunca desistir. Lutar, lutar até o fim, porque se consegue e vence. É uma coisa que altera completamente a nossa vida, é assumir isso, que é para depois poder, novamente, poder partir do zero e construir algo positivo daí para a frente. Vermos o lado positivo é, por vezes, o mais duro exercício que a vida nos pode dar. Helder e António mostram-nos que é possível levantar e recomeçar, mesmo quando a vontade de desistir nos invade. Começar de novo é difícil, mas será sempre a nossa maior lição. nãum sabe não não Tchau.